Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui essa gravadora laser da marca 2-3, modelo TTS 10 Pro, com 10 watts de potência ótica, galera. E com essa gravadora aqui você vai conseguir realizar gravações e também cortes de diversos materiais como esses aqui, feitos em MDF de 3 e de 6 milímetros. E com isso você vai conseguir fazer moldes, gabaritos, quadros, entre outros trabalhos, tá bom? E eu já adianto que eu vou deixar o link dessa gravadora aqui na descrição e também lá no conto de comentários caso você queira adquirir, tá bom? Dito isso, bora para o vídeo e aproveita, vai deixando aquele like aí para a gente. Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. Galera, a 2-3 me mandou esse equipamento aqui que é uma gravadora laser, modelo TTS 10 Pro. Ela possui 10 watts de potência ótica real e segundo o fabricante, ela tem a capacidade de cortar madeiras até 8 milímetros e placas de acrílico escura até 5 milímetros, tá? Então a gente vai fazer a montagem e vamos fazer um teste. E aproveita, vai deixando aquele like aí para ajudar o canal. Vou começar mostrando para vocês aqui o conteúdo da embalagem, tá? Desse lado aqui nós temos a estrutura do laser, tá? As hastes laterais, a haste frontal e a haste traseira e esse aqui é o eixo X, aquele que fica superior, tá? Temos os pés, o carrinho que corre no eixo X, eles vêm já com todas as chaves, né? Chaves alias, nem a chave de boca que você vai precisar para a montagem. Um kit com todos os parafusos e suportes, aqui também. Aqui é um gabarito para você ajustar o foco e mais a capuchana, né? A protetora do laser, aqui está o canhão laser de 10 watts, vem com óculos de proteção. Aqui é a placa-mãe com todas as cablagens de conexão dos motores, tá? Aqui é um cabo para você conectar o compressor de ar, cada você vai utilizar. Ele já vem aqui com um kit para você conectar o compressor de ar. Isso aqui é para você fazer o ajuste, galera. É uma peça que você utiliza na haste X, na haste superior, para fazer o ajuste da cinta de borracha, tá? Esse aqui depois eu vou mostrar para vocês. O cabo de conexão USB, uma fonte de energia, essa aqui tem saída de 24 volts. O cabo de alimentação, e legal, olha só, galera, já vem no padrão brasileiro, tá? Além disso, manual de garantia, tá? E mostrar para vocês aqui o manual, galera. Apesar dele não vir em português, tá? Ele tem inglês, alemão e russo. Mas o manual, ele é muito bem feito, tá? Com imagens coloridas, identificando todos os passos do processo de montagem. Traz aqui também os parâmetros de gravação e de corte, tá? Então, realmente, o manual é muito bem feito, bem bacana. Esse manual aqui, galera, todo colorido, tá? Com todas as peças identificadas aqui com muita facilidade. Para começar a fazer a montagem, galera, a gente vai pegar o eixo que tem os dois motores, vamos colocar do lado esquerdo, o eixo com o motor do lado direito, tá? A barra frontal é essa que possui aqui o aviso de segurança e a barra traseira é essa aqui. A gente vai utilizar quatro parafusos desse aqui, M520, e vamos fazer a fixação deles aqui agora, tá? A gente vai utilizar esse furo aqui da barra lateral, tá? Para fazer a fixação nesse furinho que tem aqui, tanto na barra frontal quanto na de trás. Vamos lá! Próximo passo, a gente vai fazer a instalação dos pezinhos, tá? Utilizando parafuros M510 e M520. Bem, pessoal, vamos passar aqui agora para a parte que eu diria assim, a parte um pouco mais complicada aqui do processo, que é fazer a instalação do eixo X, tá? Que é o eixo superior que fica aqui em cima. A gente vai colocar essa parte que tem o plugue preto, ou seja, essa parte que tem a afiação para baixo, tá? O plugue preto voltado aqui para onde tem os dois motores, para o lado esquerdo, tá? E agora a gente vai fazer a colocação aqui do carrinho, do eixo X, no eixo superior, tá? Vou colocar aqui ali na posição. Então, é isso, a gente vai pegar aqui a esteira, tá? A cinta aqui de borracha vai colocar para trás. A gente vai passar com o eixo no meio aqui dos roletes. Dessa forma aqui, galera, ó. Vocês levantem a afiação, tá? Segura com o dedo. E passa no meio dos roletes aqui. Depois que passar, a cinta de borracha, ela vai correr aqui no meio aqui do eixo. Dessa forma aqui, ó. Não é difícil, galera, tá bom? E esse eixo aqui, ele vai ficar fixado dessa forma aqui em cima, com a afiação que está aqui embaixo para baixo, tá, galera? Essa afiação, ela fica aqui para baixo. Próximo passo, pessoal, vai ser a gente fazer a passagem da cinta de borracha por dentro da engrenagem aqui do eixo X, tá? Ela tem um espaço aqui embaixo que é pequeno, então você vai pegar aqui a cinta e vai com cuidado aqui, ó. Um pouco chato aqui, mas nada impossível. Faz dessa forma aqui e já passamos a cinta aqui pelo motor. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Próximo passo, a gente vai fazer a fixação do eixo X, tá? Utilizando esses parafusos aqui, são dois desse lado e um do outro lado, tá? Para fazer a fixação, a gente vai passar esse parafuso por baixo e vai travar o eixo aqui na parte de cima. Depois a gente vai ter que inverter a máquina só para fazer o aperto com a chave Allen, tá? Então, desse lado aqui, a gente utiliza dois parafusos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa peça aqui, que é uma peça que faz o ajuste, tá? Da pressão da cinta, para isso a gente vai soltar esse parafuso aqui. Essa parte interna aqui é um carrinho, você tira ela e você vai precisar soltar também a engrenagem. Você soltar essa engrenagem aqui, você soltar essa engrenagem aqui, você soltar essa engrenagem aqui. Com isso você soltar essa engrenagem aqui. Com isso você consegue tirar aqui a engrenagemzinha. Você vai fixar essa engrenagemzinha, você vai fixar essa engrenagemzinha, você vai fixar ela aqui na esteira. E agora com ela na posição a engrenagemzinha, você vai fixar essa engrenagemzinha, você vai fixar essa engrenagemzinha. A engrenagemzinha, você vai fixar essa engrenagemzinha, você vai fixar essa engrenagemzinha. Então, estica legal, tá? Com isso o carrinho, ó, corre tranquilo. Para travar essa pecinha aqui, a gente vai utilizar dois parafusos M4-20, tá? Só colocar por cima e prender ele. Se após posicionar esse carrinho aqui, ele tiver frouxo, frouxo não, mas bambu, tá, galera? Tem um ajuste que você faz, vou tentar mostrar para vocês aqui, que é nessa roldana. Atrás dela tem uma porca, tá? Vou levantar ele aqui para ver se eu consigo mostrar. Essa porca aqui que fica atrás dele, tá? Você vai pegar a chave de boca e vai girar. Isso aí não é uma porca de aperto, tá? É uma porca de ajuste. Você só vai girar ele, girando ele nos 360 graus, tá? E vendo a melhor posição dele. Dependendo da posição que você colocar, ele vai ficar que nem esse daqui, ó. Justinho, tá? Sem nenhum tipo de folga nem balança. Ele tem que estar dessa forma aqui, tá, galera? Próximo passo vai ser fazer a colocação do módulo laser, tá? Não tem muito mistério, ele tem aqui a parte de trás, onde você vai encaixar nessa parte presa e ele vem com esse parafusinho aqui para você fazer a fixação por esse furinho aqui que fica na lateral, tá? Então, bem simples. Colocou o parafusinho do lado aqui. Apertou e tá preso, pessoal. Vamos fazer a fixação agora dos suportes, das cablagens, tá? Esse suporte, ele fica posicionado aqui na frente. Tem uma furação aqui na barra, tá? A gente vai utilizar esses parafusos aqui, que é o M36. Utiliza a chave Allen. A gente tem esse outro suporte aqui, que é o suporte do gabarito de ajuste de foco. Esse aqui é só encaixe, tá, galera? É só colocar aqui no trilho, forçar que ele entra e fica posicionado aqui. E o último suporte, a gente vai prender aqui na parte de trás, tá, galera? Nesses dois furos aqui do lado que tem os dois motores, tá? A gente vai utilizar esses parafusos aqui, que é o M38, tá? A gente vai fixar eles aqui com o auxílio da chave Allen. Cuidado também para deixar a parte maior do conduíte para o lado direito, tá, galera? Agora a gente vai fazer a instalação aqui do compartimento da placa-mãe, tá? Ele é fixado aqui por essas duas roscas aqui. Tem um furo aqui na barra onde vai passar o parafuso. E o parafuso que a gente vai utilizar esse parafuso aqui mais longo, galera, tá? Então é só passar o parafuso aqui por trás. Posicionar. Vamos fazer a fixação das cabalagens agora, tá? Ele tem esse conduíte aqui que a gente vai prender naquele suporte que a gente travou aqui na frente. A outra ponta aqui do conduíte maior a gente vai prender desse lado aqui do suporte, tá? O conduíte menor a gente vai prender no outro suporte. E a outra ponta a gente vai prender nesse suporte que já vinha fixado aqui no carrinho. Então vai ficar dessa forma aí, pessoal. Agora vamos passar aqui para a parte da fixação das cablagens, tá? Desse conduíte maior aqui, galera, sai três fios, tá? Que é o do motor X, motor Y1 e motor Y2, tá? Eles têm identificação deles aqui, tá vendo? Motor X, então o motor X, galera, é o motor que está em cima. A gente vai fazer a fixação do cabo dele aqui. Nesse momento a gente tem que tomar cuidado para fazer todas as conexões corretas, porque se você conectar um fio errado, o equipamento não vai funcionar corretamente, tá? Aqui nós temos o motor Y1, que é o de baixo. Nós vamos conectar esse fio aqui no motor de baixo. E o último fio é esse aqui, galera, que é o motor Y2, que vai conectar nesse fio que passa aqui embaixo, que leva para o motor que está lá do outro lado. Pronto. Conectamos aqui. Do outro lado aqui a gente tem a conexão do motor Y2, tá? A gente vai conectar aqui embaixo no motor Y2. E a última conexão, que é essa aqui que chega no conduíte mais fino, tá? Que é a conexão do laser. A gente vai pegar essa conexão e vamos conectar no laser aqui em cima, galera. Bem, pessoal, máquina praticamente montada, tá? Aqui a gente tem o suporte do gabarito de ajuste de foco, tá? Serve para ficar guardado aqui. Aqui, bem legal. Ele tem essa capuchana aqui também, que a fixação é com ímãs, tá? Ele fixa aqui embaixo. Muito bacana também. Eu gosto bastante desse tipo aqui de capuchana, tá? E aqui na placa-mãe, nós temos aqui a chave liga-desliga, a entrada da fonte de alimentação, a entrada do cabo USB, USB para conectar no computador. Aqui nós temos a entrada do cartão de memória, que você vai precisar, caso queira utilizar ele pelo celular, via Wi-Fi, tá? E aqui é uma entrada para caso você compre o acessório da tela, né? Que é um acessório, você tem que comprar a parte. Aqui seria onde você conecta a tela, hein? Tá aí, galera. Bem, pessoal, máquina montada, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns detalhes que aqui já no processo de montagem já chamam a atenção e são, assim, diferenciais comparado com outras máquinas, tá? Primeira coisa é o conduíte, tá? Que organiza toda a fiação. Isso aqui eu só vi nessa máquina aqui, bem legal. Você não precisa ficar se preocupando em organizar a cablagem, tá? Ela já vem toda dentro desses conduítes aqui, muito bacana. Outro detalhe legal, galera, é a capuchana com imã. Isso aqui é muito bacana porque para você posicionar o laser na posição de gravação, você pode tirar a capuchana, faz o posicionamento e na hora de gravar você recoloca ela. Isso ajuda bastante porque você tem a melhor visão de onde está o laser para fazer o posicionamento, tá? Outra coisa legal também é o quadro dela, galera. O quadro, ele possui todas as marcações aqui em centímetros, tá? Que vai aqui nas laterais até 44 e na frente e no fundo até 40. Isso aqui facilita para você fazer o posicionamento da peça que você vai fazer a gravação. Outra coisa bacana também é o suporte. Uma coisa simples, né? O suporte para você botar o gabarito. Fica aqui, você nunca perde, está sempre a mão e bem posicionado. Muito legal isso aqui. E outro detalhe importante, galera, é a quantidade de motores. Algumas máquinas só possuem dois motores. Essa aqui, ela vem com três motores, tá? O eixo Y, ele possui um motor de um lado e um motor do outro lado. Então, ele possui dois motores. Isso aqui realmente também é um bom diferencial para essa máquina aqui, galera. Uma coisa que eu já tinha falado, essa máquina aqui, o laser possui aqui, no cantinho aqui, a entrada, caso você queira acoplar um compressor de ar. O compressor de ar ajuda a manter a limpeza da lente aqui e também deixa o corte mais limpo, tá? Então, se você quiser colocar o compressor, já tem a entrada própria do compressor aqui. Vou mostrar para vocês aqui a página que mostra os parâmetros de gravação do equipamento, tá? Aqui em cima, ele mostra aqui os diversos materiais que podem ser gravados. E aqui, ele dá os parâmetros para as máquinas de 5 watts e de 10 watts, mostrando aqui a velocidade e a potência que deve ser ajustada no equipamento para você fazer a gravação. E aqui embaixo, vem os parâmetros de corte. Aqui ele dá, como exemplos aqui, compensados até 8 milímetros, tá? E chapas de acrílico até 6 milímetros. E aqui ele vem com os parâmetros de velocidade, potência e a quantidade de passadas. Então, ele fala aqui que você consegue cortar compensados de 8 milímetros e acrílicos de até 6 milímetros com 2 ou 3 passadas, galera. Bem, pessoal, terminamos de fazer a montagem do equipamento, tá? A gente vai partir agora para a realização de alguns testes aqui. A gente vai fazer algumas gravações e vamos fazer também corte de MDF aqui. Para fazer os testes, a gente vai utilizar o programa que vai ser o LaserGRBL, tá? O laser, ele acompanha o equipamento, ele vem dentro. Na verdade, dentro desse cartão de memória, esse aqui é um adaptador, tá? E aqui ele vem também com os manuais de instalação. Lembrando que esse equipamento aqui também é compatível com o Lightburn, mas o Lightburn é um programa pago, tá, galera? E lembrando também que outra forma de utilizar esse equipamento aqui é através do celular, tá, galera? Vocês podem fazer a instalação de um aplicativo, tá? Mas você tem que ter um cartão instalado aqui na placa-mãe para você utilizar pelo aplicativo, pelo Wi-Fi, tá bom? Então é isso, galera. Bora para os testes. Para fazer o teste de gravação, galera, a gente vai começar aqui gravando o meu logotipo, que está aqui na camisa, tá? Eu separei aqui um pedaço de moíra catiara. A moíra catiara é uma madeira de alta densidade, é uma madeira muito dura, tá? E a gente vai fazer a gravação do meu logotipo aqui nela e vamos embora ver como é que vai ficar o resultado. Pessoal, para fazer o ajuste do foco, a gente vai utilizar essa peça aqui, esse gabarito que acompanha o equipamento, tá? O primeiro nível aqui é para você fazer gravações, aí tem tipo uma escadinha, tá? O segundo é para fazer cortes de 2mm, o terceiro cortes de 4mm e o último corte de peças de 6mm, tá? Para fazer o ajuste, a gente coloca a peça sobre a peça, retira a capuchana aqui com o imã, tá? Posiciona, a gente vai soltar o laser e vai descer ele até que ele toque, como a gente vai gravar aqui, até que ele toque aqui no primeiro nível da escadinha. Depois é só travar, tá? Retira a peça e recoloca a capuchana. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o resultado, galera. Essa gravação aqui, ela está com 5cm, tá? O meu logotipo aqui. Eu utilizei aqui os valores recomendados pelo manual, tá? Lembrando que o manual tem alguns parâmetros recomendados lá, a gravação foi feita com velocidade de 3.000 e potência a 60%. O resultado realmente ficou muito bom, tá, galera? E você passando a mão aqui, realmente ele ficou até fundo, não foi simplesmente a gravação, ele chegou a afundar um pouco a madeira aqui. Provavelmente no vídeo aí não vai dar para ter essa percepção, tá? Mas a madeira, ela está até um pouco afundada aqui onde ele gravou. E a gravação realmente fica muito boa, galera. Em termos de tempo, isso aqui demorou 2 minutos e 20 segundos para fazer essa gravação aqui, pessoal, ter noção. Bem, pessoal, o primeiro teste de gravação aqui realmente ficou muito bom o resultado, tá? O próximo teste que eu vou fazer aqui é ver se o laser tem a capacidade de afundar a madeira aqui de forma que a gente possa fazer preenchimentos, por exemplo, com resina. É uma coisa que eu faço bastante aqui na minha oficina, tá? Às vezes é passar o laser de forma que ela afunde, você pode escrever o nome, fazer um logotipo, e depois você preenche com resina aquele espaço ali. E vamos ver agora como é que esse laser se sai. Eu vou botar o texto aqui, Rick, que é o meu nome aqui, tá? E vamos ver se ele consegue afundar de forma ali que fique pelo menos uns 3 milímetros, tá? Que seria o suficiente para a gente fazer uma aplicação de resina. Vamos lá, galera. Vou pegar aqui para mostrar o resultado para vocês. Galera, realmente ficou bem profundo, galera, tá? O suficiente para fazer uma aplicação de resina. Talvez aí no vídeo vocês não tenham a percepção da profundidade. Vou tentar pegar uma lanterna aqui para ver se melhora. Acho que agora sim dá para ter essa noção, né? Realmente o resultado ficou muito bom, galera. Fiquei até surpreso aqui, tá? E lembrando que isso aqui é um parâmetro que não tem no manual, tá, galera? Isso aqui, então, eu coloquei aqui para fazer esse afundamento aqui na madeira. Eu coloquei o laser com velocidade 2000, potência 80% e 3 passadas. E o resultado realmente ficou muito bom aqui, tá? Bem, pessoal, bora passar agora para os testes de corte, tá? Peguei aqui uma chapa de M10 de 3 milímetros, M10 cru, tá? E a gente vai tentar fazer o corte aqui utilizando os parâmetros recomendados pelo manual. A gente vai colocar a velocidade a 150, potência 100% e vamos ver se ele corta isso aqui em uma passada, galera. Bem, pessoal, tudo pronto aqui, tá? Já fiz o ajuste utilizando o gabarito. Ajustei ele aqui no terceiro degrau, que é para chapas de 4 milímetros. Esse começo aqui tem 3, tá? Já está aqui ajustado. E agora a gente vai fazer o corte. Vamos lá. Bora ver como é que foi o corte, galera. Eita, não deu nem tempo. Já puxei, já caiu. Realmente cortou com muita facilidade, tá, galera? Está aqui o recorte. Lembrando que o corte foi feito aqui em somente uma passada. Está utilizando o laser com a potência 1000 e velocidade 150. Então, para corte de MDF de 3 milímetros aí, aprovadíssimo, galera. Tá bom? Vamos lá para o corte, para o MDF agora de 6. E aí, pessoal, já fiz aqui o ajuste, tá? A placa do MDF de 6 milímetros está aqui. Já fiz o ajuste aqui, botando no último degrau aqui, tá? E a gente vai partir agora aqui para o corte. Vamos lá. Bem, pessoal, bora ver como é que ficou o resultado aqui, tá? Chapa de MDF aqui de 6 milímetros, tá? Outro lado aí, vocês podem ver aqui, atravessou. E eu utilizei a mesma potência, tá, galera? 100% com velocidade 150 e duas passadas, tá? E podem ver aí que realmente cortou com facilidade também a chapa de MDF aí de 6 milímetros. Destacou aí sem qualquer tipo de problema, tá bom? O que isso aqui já indica que talvez você possa fazer testes, né? Para verificar se, de repente, com uma potência mais baixa, 90%, 80%, ele consegue realizar o corte também. Isso é legal porque você acaba economizando o seu laser, tá bom? Mas teste de corte aí, 6 milímetros, aprovadíssimo, galera. Bem, pessoal, vocês estão acompanhando os testes aí. Realmente eu fiquei bem satisfeito, né? Gostei bastante do laser aqui, fiquei surpreso com ele. O resultado aqui da gravação de 5 centímetros ficou muito legal, tá? Você passando dentro aqui, você já sente que ela até deu uma afundada aqui na madeira. Realmente o resultado ficou muito bom. E o teste que a gente fez aqui de aprofundamento para fazer a aplicação de resina, cara, ficou bem legal. Ele tem pelo menos uns 3 milímetros aqui de profundidade, então vai poder aplicar resina aqui sem qualquer tipo de dificuldade, tá? E esse queimado que fica aqui na borda, galera, você pode resolver... Isso aqui, na verdade, já vai resolvendo lixamento. Quando você aplicar resina e for lixar, isso aqui vai sair, tá? Ou você pode aumentar o número de passadas e diminuir a potência do laser, que também vai resolver isso aqui, tá bom? E vocês viram aí o teste de corte de MDF também. Resultado ficou bem legal, galera. Corte de 3 milímetros, tá? E o corte de 6 milímetros aqui em uma passada, aqui em duas passadas, tá? E vocês viram que cortou também com uma certa facilidade, que quer dizer que você pode reduzir a potência do laser e ir testando. Isso, obviamente, para você economizar o seu laser também. Então, realmente, a máquina aí é mais do que aprovada, tá? Realmente muito boa e gostei bastante. E lembrando vocês aí que essa máquina me foi enviada pela Tio Tris, tá? Eu vou deixar o link, caso o pessoal queira adquirir, vai estar na descrição aqui, e também lá no campo de comentários, só o pessoal ir lá, tá? E é isso, galera. Se ficaram com alguma dúvida, coloca no campo de comentários aqui, que eu vou responder todo mundo, tá? Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, que ajuda bastante aqui o canal. Tá chegando agora, não conhecia, não deixe de se inscrever e acionar a sineta para receber as notificações. A gente fica por aqui, mais uma vez aí um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!